Break, break, vem, 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 olha aí, olha aí, olha aí Boa, DT, DT Caralho, DT, Stakes, Stakes, não, 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 não Faça a casa DT Nem fudendo, mentira Que é isso, Tini, pô Bloque, DT A gente tem, né? DT Ajeitou Eu tenho que, DT Ah, também do meio, hein? Ai, choque DT, olha aí Mentira também Ah, eu quero que não Não, 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 não DT Tomei da riveis DT Ah De nada, esse maluco é muito louco, DT Não me virou DT, hein? Cuida aí, Luz Vai, 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 vai Vai, vai, vai DT Ah, não saiu meu gelo Vai, 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 vai Vou tirar, vou tirar, vou tirar Vou tirar Vai, vai, vai Dans Luz Vibrֿ Tja Elle Es casal É Zero 100 9